No ano passado, a Prefeitura de Santos gastou em média um bilhão de reais para recuperar patrimônios danificados por causa de vandalismo. Diversos pontos da cidade foram alvo de marginais. Desde o início do ano, houve uma mudança nesse quadro. Segundo dados da Polícia Militar, no primeiro semestre desse ano foram registradas 267 ocorrências a patrimônios públicos, contra 384 no mesmo período do ano passado. Uma queda de 29%. Os furtos também apresentaram redução. Passaram de 748 ocorrências para 717. Para a Prefeitura, um dos motivos dessa diminuição é o trabalho da Guarda Municipal. Desde o início do ano, 36 homens realizam rondas no centro da cidade. Ação intensificada no período noturno, horário onde eram registrados o maior número de ocorrências. Havia um aumento do índice de furtos, de fios, depredações, violações aos próprios públicos, pichações. E nós tivemos o direito de aumentar e fazer uma força maior com uma operação saturação. Ou seja, centralizamos dentro de um quadrilátero, onde a gente consegue atender com mais eficiência, fazendo o patrulhamento, deslocamento e as paradas. E com isso, desde maio para cá, houve uma queda sensível em todos esses tipos de delitos que eram cometidos no centro. Os guardas trabalham das 6 da tarde às 6 da manhã. Todos os sete veículos partem do mesmo lugar, com destino a pontos diferentes da cidade. Eles fazem abordagem normal, no dia de serviço normal, conduz se tiver uma infração ao distrito. Se for feito um fragante ou não, é conduzido ao distrito, menor infrator também. Da mesma forma como eles agem de dia com a viatura em patrulhamento. No auxílio da fiscalização, um importante aliado, 30 câmeras de monitoramento. As câmeras são aqueles olhos que a gente não consegue enxergar. Então, muitas vezes, onde tem a câmera, a gente fica mais tranquilo. E, às vezes, a viatura fica menos tempo nesse local, porque a câmera faz o papel dela. E, assim que é acionado, imediatamente a viatura vai ao local. Até o final do ano serão quantas? 30 câmeras. O projeto, já certeza, para até o final do ano, de 50 câmeras. E, depois, para o outro ano, também um prolongamento maior, com as instalações de mais câmeras.